Say ho ho Say ho ho Say hei hei ho Bai drei ho Bai drei ho Vai no Filipinas Vai no Bucins Vai na em Sib belt ag Solitom Quem me ganhou Quem me ganhou Já se irá i三 Good office Pago em vida Pago em boca Mai vem sempre a mais só Sólito Sei ligado Sei ligado Já se encontro Marcos Vibido Sei ho Sei ho Sei hey hey ho Sei hey hey ho Sei hey hey ho Pago em filipina Pago em boca Mai vem sempre a mais só Sólito Sei ligado Sei ligado Já se encontro Já se encontro O terceiro